Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica. E hoje eu quero fazer um vídeo bem rapidinho, só apresentando para vocês as minhas leituras até agora, nessa primeira metade do ano. Estou um pouco atrasado com esse vídeo, era para ter feito esse vídeo já no dia 1º de julho, que é onde fecha exatamente os 6 primeiros meses do ano. Mas, enfim, muita correria, muita coisa, e eu não consegui fazer, mas estou fazendo hoje. O que eu quero fazer aqui, então, é trazer para vocês, como é um canal de livros, é um canal sobre literatura, é trazer para vocês o que eu já li esse ano até agora. O primeiro livro de 2019 foi o Silmarillion. Vocês vão me ver olhando para baixo aqui, é porque eu estou fazendo uma colinha aqui no programa que eu uso para organizar as leituras. Inclusive, eu quero até recomendar para vocês um programinha que se chama Goodreads. Basicamente, o que você faz é, quando você começa a ler um livro, você adiciona esse livro, você cria lá. Então, primeiro, vamos por etapas. Primeiro, você cria uma conta no programa, é como se fosse uma rede social, tipo, você cria a conta em Facebook, Instagram, essas coisas, você monta lá um perfil, e você pode colocar ali aquilo que você deseja, o seu desafio de leitura para o período, para o ano, por exemplo. Eu coloquei lá o meu desafio de leitura para o ano. Então, você não precisa colocar todos os livros que você quer ler, mas você coloca a quantidade de livros. Então, por exemplo, eu, o meu desafio para 2019 são 40 livros para ler nesse ano. Tem gente, e é interessante você respeitar aí, você se conhecer, conhecer os seus hábitos de leitura e a sua capacidade. Eu conheço gente que já leu 45 livros esse ano, como conheço gente que já leu um livro, como conheço gente que tem uns 10 anos que não lê nada. Então, quer dizer, é você que vai conhecer aí os seus desafios, o seu limite, a sua capacidade. Sempre é bom procurar melhorar. O que você vai ter nesse programa é basicamente, então, o seguinte, você coloca lá o seu desafio, e você começou a ler o livro. Você coloca lá, então, o que está lendo aquele livro. Leu tantas páginas hoje, vai lá e atualiza. Leu tantas páginas, vai lá e atualiza. Quando você termina, tem lá um botãozinho para você clicar, eu terminei, e pronto. Aí você começa outro e assim vai. Mas vamos lá. O primeiro livro de 2019 que eu li foi o Silmarillion. Eu não vou pegar todos ali para mostrar a capa e tudo, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas foi o Silmarillion, de Tolkien. Inclusive, tem vídeo no canal aqui falando sobre esse livro. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aqui, desde já, o pastor Franklin Ferreira, que é o diretor ali do seminário Martin Busser, onde eu estudo. Que tem ajudado bastante na divulgação dos vídeos desse canal aqui. E eu estou mencionando porque ele divulgou esse vídeo do Silmarillion, essa resenha que eu fiz aqui. E tem ajudado bastante. Pastor, valeu. Muito obrigado. E você também, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta os vídeos aí, compartilhe com seus amigos, ative lá as notificações para receber tudo o que acontece por aqui. Mas vamos lá. Silmarillion foi o primeiro livro de 2019. Silmarillion é o livro aí do famoso Tolkien, que muita gente conhece por causa do Senhor dos Anéis. Muita gente conhece também por causa dos filmes ali do Peter Jackson, mas o Senhor dos Anéis é um fragmento perto de um universo gigante aí. É claro que é a obra mais importante, mas o universo ali da Terra-média, do mundo criado por Tolkien, é muito grande. E o Silmarillion é como se fosse o Gênesis ali daquele universo. É um livro bem interessante, se você quer conhecer mais Tolkien, eu recomendo que você leia o Silmarillion. O segundo livro foi um livro da Hannah Arendt, que chama Eichmann em Jerusalém, que vai contar a história da prisão e do julgamento do Adolf Eichmann, que era o responsável pela logística do programa nazista de extermínio dos judeus ali na Segunda Guerra Mundial, que foi ali de 1939 até 1945. A Hannah Arendt, nesse livro, ela vai discutir sobre a questão da banalidade do mal, porque o Eichmann era um nazista, era alguém que enviava judeus para o campo de extermínio, mas não era uma pessoa, não era aquela pessoa maligna no sentido de você ver na rua e você ficar com medo, ele era uma pessoa simplesmente comum, era alguém que fazia aquelas atrocidades que fazia, julgando estar apenas obedecendo ordens, tirando a responsabilidade de si. E ela vai discutir sobre isso, vai falar sobre a prisão dele, o julgamento, enfim, e sobre esse conceito de banalidade do mal, que é um conceito muito conhecido e muito famoso com essa autora. Tem vídeo também aqui no canal sobre esta análise, esta resenha. Depois eu li o Liev Tolstói, Uma Confissão, que é um livro lançado pela Mundo Cristão, onde o famoso Liev Tolstói, grande romancista russo, ele vai escrever sobre a crise de fé que teve e sobre como ele passa a crer na existência de Deus. Não é o que a gente chamaria de uma conversão, porque em momento algum ele demonstra ali, diferente das confissões de Agostinho, em momento algum ele demonstra ali uma convicção de pecados, um arrependimento. Ele simplesmente parte de uma vida, vamos dizer assim, sem sentido, uma vida desgraçada no ateísmo, para ele começar a colocar ali na sua perspectiva a existência de Deus e tal. Então ele vai contar sobre essa experiência, sobre essa transição. É bem interessante também. Depois eu li uma adaptação, lembrando que tem um resenha no canal também sobre esse do Tolstói. Depois eu li uma adaptação da Ilíada de Homero, uma adaptaçãozinha pequenininha, não é em verso, é em prosa, mas dá para ter uma noção bem interessante sobre a obra no geral. É bem legal também. É daquelas versões da edição da E de Ouro, versões de bolso, é bem interessante. E passei então para Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Eu li o primeiro volume e o segundo está para agora, para esse segundo semestre de 2019, mas no primeiro semestre eu li só o primeiro volume. É um livro onde o Churchill vai então colocar, como um personagem ativo ali na Segunda Guerra Mundial, ele vai colocar suas impressões ali como se fossem os diários dele. Ele vai relatar batalhas, os relatos que ele faz das batalhas navais que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito realista, muito impressionante. A gente não tem resenha aqui no canal sobre essa obra, que eu estou esperando ler o segundo volume para fazer uma coisa só. E passei do Churchill para Dostoiévski, lendo Crime e Castigo, que é um livro fantástico, fantástico, fantástico. É a famosa história do Raskolnikov, que comete ali um assassinato e, enfim, vai desenvolvendo essa trama aí, se ele vai ser pego ou não. Tem uma questão filosófica envolvida também. Eu ainda não fiz a resenha, mas estou preparando alguma coisa para fazer aqui para vocês sobre esse livro, Dostoiévski dispensa comentários. E passei para um outro clássico, que foi Dante Alighieri, A Divina Comédia. E os três livros, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, que é essa famosa obra de Dante, onde ele é acompanhado pelo poeta Virgílio. Ele visita, então, o Inferno, depois o Purgatório. E quando vai para o Paraíso, o Virgílio já não pode mais acompanhá-lo, por ter sido um pagão. Enfim, tem resenha aqui no canal sobre esse livro também. Eu faço uma perspectiva mais fazendo uma defesa do modelo bíblico sobre Inferno do que da obra de Dante. Porque o comum que se ficou no imaginário popular é entender Inferno como Dante apresenta. E a gente tem a Bíblia Sagrada para nos mostrar, para falar para a gente de uma forma verídica sobre como é o Inferno. Depois, eu li um mangá que eu achei uma coisa mais linda do mundo, que chama Os Guardiões do Louvre. É uma coisa fantástica esse mangá. Ele vai trazer ali uma história bem interessante de um rapaz que, passeando ali pelo Louvre, ele começa a ter visões de guardiões ali, tem visões de Van Gogh. É bem interessante, uma coisa fantástica. E parti para Chesterton, Hereges. Uma obra aí, uns ensaios de Chesterton aí, muito legais também. Depois, de novo, pegando Dostoiévski, eu li os dois volumes dos Irmãos Karamazov. Fantástico também. É, Dostoiévski, repito, dispensa comentários. Também estou preparando alguma coisa para falar. Tem uma questão interessantíssima ali sobre a existência ou não de Deus. É bem legal. Depois de Irmãos Karamazov, eu li um livro da Monergismo chamado Cosmovisão, do David Nagel, que é uma coisa fantástica. É uma apresentação que o Nagel vai fazer sobre Cosmovisão. É algo assim, ele faz uma abordagem histórica do desenvolvimento dessa doutrina, dessa ideia de Cosmovisão. É uma coisa muito legal. É um livro que eu recomendo muito que você leia. Confesso que preciso ler de novo. Ele é bem denso. Mas tem uma resenha aqui no canal também sobre esse livro. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo de todas as resenhas que já tenho do que eu já li até hoje que eu estou mencionando nesse vídeo aqui, nesse ano, obviamente, para vocês que quiserem achar de uma forma mais rápida. Depois, eu parti para as Institutas de João Calvino, a primeira edição de 1536, lançada pela editora Fiel, com uma linguagem bem interessante, uma edição em volume único. Gostei muito dessa edição, da organização, do livro, da tradução. Tem um vídeo aqui no canal também sobre essa obra. Esses primeiros vídeos que eu estou dizendo aqui que tem foi bem no início do canal. Eu estava gravando com o celular ainda, o áudio não está muito legal, as imagens não estão muito legais, mas o conteúdo, modéstia à parte, está bem bacana. Então, dá para ver, dá para ter noção do que está sendo tratado. Depois, eu li literatura brasileira, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. E aí, será que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu vou discutir sobre isso lá. Lembrando que tem spoilers nesse vídeo, tem vídeos sobre isso no canal também. Então, se você ainda não leu, enfim, quer dizer, também falar de spoiler de um livro que foi lançado no século XIX, me ajuda aí, né, galera? Enfim. Depois, eu li um livro chamado Religiões, Seitas e Heresias. Foi uma leitura para o seminário. Foi um livro que não funcionou muito para mim. Sinceramente, falando, não gostei do livro, não. A linguagem é ruim, a diagramação é ruim, a abordagem do autor histórico sobre as várias seitas, as várias religiões é legal. ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma apresentação. Então, por exemplo, como surgiram os testemunhos de Jeová, como surgiram os mormons, como surgiram os adventistas do sétimo dia, nova era, religiões orientais. Essa apresentação é legal. Mas a forma com que o livro é escrito, tem erros ali no livro, parece que veio alguém fazendo a revisão e colocando as observações dele de algumas coisas que podia melhorar e tal, e está tudo isso no corpo do livro, sinceramente, isso me deixou desconfortável com a leitura. E depois passei para o Dom Criativo, lançado também pela Monergismo, do Hulk Mac. Tem vídeo no canal sobre este livro também. É um livro fantástico. A edição que a Monergismo trouxe desse livro também é muito legal, capa dura. Recomendo. E passei depois para o Pentecostal Reformado, da editora Vida Nova, livro do Walter McAllister com o John McAllister, onde eles vão fazer a defesa da possibilidade de existir uma pessoa que tenha a perspectiva pentecostal e que seja reformado. Tem vídeo no canal onde eu discuto ponto a ponto, capítulo por capítulo, deste livro lá também. Vai estar aí na descrição desse vídeo para vocês darem uma analisada. Li também uma mini biografia do Tolkien e do Lewis, que chama O Dom da Amizade. É um livro do Colin Durius. Eu acho que é essa a mesma pronúncia, não sei. É muito legal, da Harper Collins. A apresentação que o livro vai fazer de como que os dois eram ligados, de como que a obra de um influenciou a obra de outro, como que a vida de um influenciou a vida de outro, é bem legal. Tem vídeo no canal também sobre esse livro. Depois passei para A Importância de Israel, do Gerald McDermott. Foi um livro, uma indicação aí do professor Luiz Sayão, que é meu professor lá no Martin Busser. É um livro interessante. Não funcionou também muito legal para mim, por discordar de alguns pontos dele ali. E tem vídeo no canal também falando sobre esse livro. Vocês pesquisem lá. É uma leitura interessante. Vocês vão ver lá no vídeo por que que não funcionou assim legal para mim. Não é que o livro é ruim, não estou dizendo isso. É só um ponto que o autor defende que eu não concordo. E não só eu, mas eu penso que a ortodoxia cristã não vai concordar com isso. Vocês deem uma olhadinha lá. Depois passei para os outros da Bíblia, lançamento da Thomas Nelson, um livro do André Daniel Reich. É um livro que surgiu de uma série de podcasts que o André gravou lá no podcast do Bibotalque. Eu sempre falo Bilbo. Do Bibotalque. Legal. Ele vai fazer uma análise de todos os povos que tiveram contato com a nação de Israel ali, começando com egípcios, cananitas, persas, mesopotâmicos, babilônicos, romanos, gregos. É interessante ver o surgimento desses povos, o desenvolvimento desses povos, religiosidade desses povos, geografia do lugar, a história. Bem legal. E li também o incrível Band of Brothers do Stephen Ambrose, que inclusive virou uma série. Voltando aqui, esse e os outros da Bíblia também tem vídeo no canal sobre ele. Assim como também esse do Stephen Ambrose, Band of Brothers, é um material que eu já conhecia a série, já tinha assistido a série. Imagino que eu já assisti aquela série mais de umas dez vezes. E aí comprei o livro, li o livro, é bem mais completo, apresenta umas coisas bem mais interessantes ali. E, enfim, foi uma leitura próxima ali da comemoração, ou melhor dizendo, da marca de aniversário do dia D, 74 anos, parece. E foi bem legal. Tem vídeo aí no canal falando sobre a série, falando sobre o livro. Depois eu li o Amado Timóteo, do Tom Asco, lançado aí pela editora Fiel, que são cartas. O Tom Asco, ele é organizador, ele não é o autor, vamos dizer assim, apesar dele escrever um capítulo, mas ele organiza 20 cartas. Ele cria um personagem fictício chamado Timóteo, um rapaz novo, recém saído do seminário, casado, com uma filhinha e um outro filho vindo, a esposa da grávida. E ele está agora com o desafio de assumir uma igreja. Então, são 20 pastores aí, bem cascudos, com bastante experiência, que estão escrevendo para ele, dando conselhos de como lidar com essa vida ministerial. E é interessante demais. Você Almeja, o Episcopado, a excelente obra Almeja, como escreve Paulo. E é interessante que você leia esse livro. Tem vídeo aqui no canal também sobre ele. Depois do Amado Timóteo, eu li e finalizei a saga do Senhor dos Anéis e li O Retorno do Rei, que é uma coisa linda, uma coisa fantástica. Dos três livros, Sociedade do Anel, Duas Torres, O Retorno do Rei, na minha opinião, para mim, é lindo. É lindo. A forma como o Aragorn é representado ali, tudo que está ligado com ele, com a atividade dele como rei, enfim, é uma coisa que se você não conhece, se você conhece só os filmes, leia os livros, cara. Tire tempo e leia os livros. Você vai se impressionar. E depois finalizei a leitura da Teologia Sistemática do Franklin Ferreira, que é uma excelente teologia sistemática. Tem vídeo aqui no canal sobre ela. Eu não fiz vídeo sobre, voltando aqui, eu não fiz vídeo sobre O Retorno do Rei, porque eu quero fazer um vídeo só, falando dos três. Mas, enfim, tem que ser uma coisa mais trabalhada. Ainda estou trabalhando nisso ainda. E, voltando aqui, então, o penúltimo livro foi Essa Sistemática do Franklin Ferreira, que é super recomendada. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre várias sistemáticas e ela está incluída ali no meio. Você dê uma olhada também para você ter uma ideia. E a última leitura que eu finalizei agora foi o segundo livro das Institutas da Religião Cristã de João Calvino, aquela edição da Unesp. Porque você tinha as edições da Cultura Cristã que era lançada em quatro livros individuais. A Unesp lançou os quatro livros, são quatro livros das Institutas, a edição definitiva de 1559. Ela lançou os quatro livros em dois tomos. Você tem o primeiro tomo, que corresponde ao livro 1 e 2. Você tem o segundo tomo, que é o livro 3 e 4. Então, eu finalizei a leitura do primeiro tomo, que corresponde ao livro 1 e 2. Essa edição da Unesp, eu ainda não fiz vídeo, eu quero esperar ler a obra toda, ler os dois últimos, os dois, o 3 e o 4, para poder fazer vídeo aqui para vocês, uma coisa mais completa. E é isso para completar o meu desafio de leitura de 40 livros aí. Eu li 25, faltam 15. Vou fechar o desafio, imagino que tranquilo, de se tudo continuar correndo do jeito que está. E é isso, é essa a leitura. No final do ano, eu faço um outro vídeo falando da segunda metade do ano e fechando aí o desafio de leitura de 2019. Eu vou ficando por aqui. Isso foi o vídeo de hoje. Até a próxima, até os próximos vídeos desse canal. Tchau. Tchau.